O Dij, o Dij Jr. DJ MP7 Volta, volta, putaria E só o DJ校ANJAY Moleque é bravo Moleque é bravo Ae caralho É o DJ Pedrinho 7, tá? DJ Pedrinho 01 Moleque das por... Moleque das por... Moleque das por... Piranha da 17, vou te passar a visão Piranha aqui do pega, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetão na minha piroca, nos menotas de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa bucetão na piroca, nos menotas de plantão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passamos ao set Saluki, apilocando os meninos da turma, não Piranha tá dezessete e vou-te Passa, 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 passa Passa, 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 passa the same E aí, não sei como chegamos aqui Mas o meu peço não me interessa Não como pressa Mas, uma vez tu muda sem roupa E eu tô deixando sua boca Engraçada essa nossa rotina Que putaria Mas, espanta essa raiva Semana que vem nós liga E me xinga, depois você fica Nossa rotina Vem, me chama de filha da puta Me morde, me arranha, me chuba E depois cada um do seu lado E como salvador E aí 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 E aí